Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça você mesmo. E o daí de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um objeto super útil, tanto para quem quer presentear um namorado, ou para quem vai se casar e pretende fazer lembrancinhas para o seu casamento, ou até mesmo chá de lingerie, essas coisas que tem pré-casamento, ou simplesmente pelo fato de querer decorar a sua penteadeira de um modo mais fofo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a lâmpada do amor. A lâmpada do amor nada mais é que uma caixinha com uma lâmpada e um coração em cima e uma frasezinha legal. Eu comprei essa caixinha em uma lojinha de R$1,00. A lâmpada é reutilizável, você pode pegar uma lâmpada que já está queimada na sua casa. É uma ótima alternativa para quem gosta de coisas diferentes. E eu tenho certeza que o presenteado também vai adorar. Se você gostar desse vídeo, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal, que todo domingo tem vídeo tutorial novo. Se quiser aprender a fazer uma lâmpada do amor, continue assistindo esse vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!